Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa agora pela manhã da reunião de coordenação política. Essa reunião que tem acontecido todas as segundas-feiras aqui no Palácio do Planalto. E começa hoje a Semana da Inclusão, criada para promover o dia D da inclusão profissional de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho e que será comemorado oficialmente no dia 25 desse mês. E o Comitê Nacional para Refugiados se reúne hoje aqui em Brasília para analisar a resolução que trata da emissão de vista especial para as pessoas afetadas pelo conflito na Síria. O presidente do comitê, Beto Vasconcelos, conversa com a imprensa hoje às três horas da tarde no Ministério da Justiça para falar sobre esse assunto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.